Se você está cansado Sua cruz está pesada E se pensas que não pode Prosseguir sua jornada Erve os olhos para o céu E contempla o meu Jesus Ele morreu numa cruz Resurgiu com vida e luz Ele pode te ajudar Jesus passa por aqui Com a bênção em suas mãos Se tu queres receber Abra o seu coração E a bênção vai chegar O céu está se abrindo E o poder já vem caído É a glória do Senhor Em seu ser manifestando A vitória bendita Aleluia Com Cristo a vitória é certa Não vem pra ninguém Jesus é maior que tudo Nunca penses em tristeza Problematou a prisão Pois no coração do crente Sempre há consolação Sem cair e dizem pra coisa Você pode defender E o Senhor é poder E o Senhor é poder E o homem que ajuda O Senhor é poder E o Senhor é poder Com a bênção A vadinha é poder Láluia Amém. 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 Amém.